Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Geografia. Para isso, precisamos abrir o livro na página 186. Vamos continuar discutindo o tema O Ser Humano Transforma as Paisagens. Observe esta imagem que está aqui na tela. Esta imagem retrata a extração de quartizito lá em Minas Gerais, mais precisamente São Tomé das Letras. Esta imagem é de 2019. Letra A. A extração de quartizito modificou a paisagem? Em caso afirmativo, como? Vocês percebem aqui na imagem que a extração de quartizito proporcionou grande retirada da vegetação. Observem como está agora a paisagem com grande retirada da área verde. Isto provocou, sim, modificações na paisagem. O quartizito, ele é um minério muito utilizado nas construções, principalmente nos revestimentos das construções. Letra B. Em sua opinião, é possível transformar uma paisagem sem prejudicar a natureza? Converse com o professor e com os colegas. Crianças, é possível que a gente transforme a paisagem sem prejudicar a natureza? É inevitável, ou quer dizer, é muito importante dizer que sempre que um homem precisa transformar a paisagem, ele então com certeza vai modificar a natureza. Uma simples trilha. Se você vai fazer a trilha e para isso você precisa abrir a mata ou utilizar algum recurso para ir tirando da sua frente aqueles galhos para não te machucar, simplesmente essa atitude já modificará a natureza. Ou você vai fazer uma trilha e no caminho você vai jogando as garrafinhas de água ou você vai jogando guardanapos, você está sim influenciando nessa paisagem, modificando essa paisagem. Ou você pisa em algumas mudas de vegetação e você nem percebe, você está sim modificando essa paisagem. Então, é importante perceber que a paisagem, ela quando modificada é inevitável que a natureza não seja também afetada, mesmo que de forma pequena, mas ela acaba sendo afetada. O que a gente tem que pensar é, modificamos a paisagem para minha utilidade, o que eu posso fazer para que essa modificação não prejudique tanto a natureza? ou para que esse prejuízo para a natureza seja mínimo? Então, hoje, para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês respondessem a atividade 7, letra A, porque a letra B, a gente vai então ficar com essa reflexão, somente com esse bate-papo. Quero então também aproveitar essa aula para que vocês peguem os cadernos, os cadernos de geografia, os cadernos de história, os cadernos de ciências. Por favor, olhem esses cadernos, porque eu colei figuras, eu passei algumas perguntas para vocês nesses cadernos e eu gostaria que vocês fizessem, respondessem, respondessem, ilustrassem esses trabalhos. Para as crianças que já ilustraram, ótimo, ok. Para as crianças que não ilustraram, por favor, ocupem essa oportunidade para fazê-lo. E para as crianças que não têm ilustrações coladas, talvez vocês não tenham trazido para a escola os cadernos. Então, aproveitem uma oportunidade, tragam esses cadernos para mim, para que eu possa fazer essas colagens, ok. Obrigada e até a próxima aula.